Começando o vídeo aqui, estou preso amarrado Eles não me revistaram, graças a Deus Eu vou tomar as viagens aqui, eu estou com a câmera Graças a Deus eles não me revistaram Deixa eu ver se estou amarrado aqui Consegui pegar a câmera do bolso Eu tenho que fazer esse lance Estou com aqui a lanterna Estou com uma lanterna aqui Não sei se vocês vão conseguir enxergar Meu Deus, está aqui fora Está amarrado Ele está falando merda Está amarrado Minha vela aqui Meu Deus, está esfora, não me deu para o filho de vida Eu não me deixo isso O cara me amarrou aqui O cara me amarrou da caverna aqui Sem ninguém abandonado Cheio de bicho aqui dentro Está esfora, de lixo Uma vela de estante fora É humildade mesmo Deixa essas coisas aqui não, tá ligado É humildade mesmo, eu acho que eu não Eu não mereço isso daí E eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Por que eles fizeram isso comigo Eu só sei que eu fui sequestrado Chegou dois caras, me grudaram E me levaram para cá com ele Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo direito Não sei o que falar, tá ligado Desculpa eu por ter começado o vídeo assim do nada Graças a Deus eles só tomaram meu celular Agora eu não sei como Que eles Que eu vou conseguir meu celular de volta E É o seguinte Graças a Deus eles não me revisaram Eu estou com uma lanterna Pequena aqui ó Não sei se vocês não vão conseguir ver Uma lanterna bem pequenininha E tipo menor que o dedo mendinho, tá ligado? E a câmera estava no bolso Graças a Deus eles não conseguiram ver Estou em choque, foi meio difícil Porque eu geralmente faço vídeo sério Mas hoje infelizmente é isso daí Desculpa eu estar trazendo Eu pensei que ele ia me tirar nesse buraco aqui ó Essa vela aqui do caralho Desculpa Que merda aqui Não pensei nada na vida Eles me pegaram em dois Eles foram covardes Me pegaram em dois no bagulho Meu Deus que me adicai Essa outra vela Essa daqui vai saber porque é Deus é mais família Deus é mais isso daqui Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que eu mesmo estou aqui na... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deu uma acostada Ele falou Que... Que se a vela acabasse ali Ia acontecer alguma coisa de ruim Entendeu? Não vou deixar a vela acabar Não sou burro Meu Deus do céu Tem outra ali Acho que aquela dali está acabando Meu Deus do céu Que fica amarrado Vou desligar a lanterna Meu Deus do céu Mais dela Tô tancado aqui ó Pra quem não sabe ó Essas merda jogaram Caralho Essas merda cara Ficar brincando com essas coisas aí Olha vocês sabem que Que aqui no meu canal É sempre vídeo brincando Vídeo zoando Mas... Hoje o bagulho é sério Tá ligado? Pelo que eu fiquei sabendo Os caras me pegaram Porque... Eu... Eu... Eu sou amigo da Gabriela Algum negócio assim Não sei nada a ver Só porque eu sou amigo Agora sou amigo de uma pessoa Eu me trouxe pra cá Falou que queria Pegar ela Que ia... Que ia... Que ia trazer ela pra cá Ia trancar junto Ia fazer isso Ia fazer aquilo Tô cagado demais Mas infelizmente família Eu só tô... Nossa, tô muito nervoso Vocês não tem noção Tô muito nervoso Infelizmente família É... Aconteceu isso comigo Se eu fiquei sem postar alguma coisa Hoje me desculpa aí É porque aconteceu isso É... Não sei... Esse vídeo não sei se vai pro ar Caso... Eu tenho que ser muito rápido aqui Eu tô moscando aqui Mas... Caso esse vídeo for pro ar É porque deu tudo certo E caso não for é porque... Sei lá... Algo de ruim aconteceu Infelizmente Mas aqui tá registrado Por uma câmera Pelo menos família Então eu quero que vocês Acompanhem aí até o final Não sei até quando vai ser o final Mas desejo aí pra vocês Que nunca passem Por isso que eu passei Tá ligado? Vou descer daqui Vou descer daqui Meu Deus tem uma corda aqui ó Meu Deus só que aí Meu Deus família como é que uma pessoa Como é que uma pessoa tem o horário de fazer isso daí com outra pessoa tá isso fora Só que o que que estraga é isso tá ligado? Meu Deus do céu cara Pra que que fazer isso comigo mano? É familiar isso daí Tá ligado? É familiar o seguinte Se esse vídeo aí for pro canal tá ligado? Já aproveita e deixa o like aí e se inscreve Dá uma força aí pra nós E aí... Caralho Tá vindo ele tá vindo ele tá vindo eu vi ele lá em cima Não sei se vocês vão conseguir ver GoPro amplia Cara Que pariu essa vela é do caralho Meu a vela acesa ainda Faz fora família eu vou voltar Finge que tá amarrado Faz fora Em nome do pai e do filho É isso chega Família Vou ter que esconder a câmera e a lanterna Graças a Deus deu tudo certo É... Boa noite família A gente já chegou aqui na casa da Gabi Já já tomamos banho Já estamos banhados já E o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte Se não fosse ela ter me salvado lá Eu não sei o que que teria sido de mim tá ligado? Porque aconteceu o seguinte É... Não sei se eu te falei Mas... Ele foi chamar o capanga dele e eu tentei escapar Consegui... Mas tu reconheceu quem era? Não consegui ver quem era Então... O que que eu ia dizer É o seguinte É... Ele foi chamar o capanga dele Que eu não sei Tava só... Uma hora ele tava com o capanga Uma hora tava sem Ele foi pra chamar Daí quando ele foi pra chamar o capanga dele Eu peguei e consegui estourar a corda Que a corda era velha Ele não tinha dinheiro nem pra comprar uma corda direito Uhum Daí eu consegui estourar a corda E eu tinha uma lanterna E uma câmera no bolso Que no caso é essa crema Graças a Deus eles não me revistaram Uhum Daí eu comecei um vídeo Que no caso é esse vídeo Que eu falei Se der tudo certo vai pro ar Se não der Tá registrado Pelo menos né É tipo Também quando começou com as coisas Eu comecei a gravar Porque tipo Realmente se Acontecesse alguma coisa comigo Pelo menos tá registrado Tá ali tipo As pessoas vão saber o que aconteceu Então deixa eu merguei aqui Família Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês Tá ligado Aconteceu um negócio aí Que tipo Fui meio que sequestrado né Dá pra saber Não, tu foi sequestrado Fui sequestrado e levado pra um cativeiro Lá dentro da caverna Foi cheio de morcego Foi horrível Foi horrível Eu imagino que deve ter sido apavorante pra ele Porque foi horrível pra mim ver E tipo Tinha um caminho de velas Gente Tava muito bizarro né E as velas Elas se apagavam E se acendiam sozinha Tipo Parecia um bagulho Tipo Macabro Estranho né Quando eu cheguei lá perto pra te buscar Porque Ui a vela com uma chama grandona Não e tipo Tu viu que o O segurança começou a passar mal Chegou a passar mal? Ele foi embora Sabe por que Porque ele disse que tipo Quando Ele não podia chegar perto Por isso que ele começou a passar muito mal Ele não podia chegar perto? Não Porque ele já foi um dos mascarados Pelo que ele me contou Ele me contou toda a história Certo? Aham E aí o que que acontece? Será que ele não tá por trás? Acho que não Acho que não Ele tava passando mal mesmo De verdade Aham E tipo assim O que que acontece? A gente não sabe quem tá falando a verdade Quem tá mentindo A gente não sabe quem que realmente tá passando por isso Entendeu? A gente sabe que eu e tu a gente A gente não tá né Então tipo Já os outros não É complicado Mas tá sendo bizarro Mas é que eu tenho muito a te agradecer Porque Se não fosse por ti Eu nem sei o que que seria de mim agora Tipo Eu poderia sei lá Ou Não tá mais aqui Nossa Pecado Deus é mais Mas sei lá Família Poderia até acontecer um negócio ruim Ele falou assim É Eu vou sair aqui Vou lá chamar meu amigo capanga Não sei o que Ele falou Mais ou menos isso E ele vai dar um jeito em ti Que estranho Ele ia fazer alguma coisa Alguma coisa de boa Não era Então graças a Deus Ela chegou lá Tomei um susto Tava chorando Eu tomei um susto Porque quando eu comecei a entrar na caverna Ela tava cheia de vela E quando eu vi ali Meu Deus do céu Tem alguém ali E quando eu cheguei Tipo Tentando enxergar Porque tava muito escuro Muito escuro Sem flash E eu tava com medo Tipo Porque eu tava com o flash ligado Então eu tava com medo Da pessoa estar ali Imagina eu com o flash ali Meu Deus do céu E foi assim Eu consegui ver Eu vi que era tu E eu fui correndo Só que eu dei uma olhada Pra ver se não tinha vindo Mas a gente saiu muito rápido Porque senão eu teria dado o BO lá Eu fiquei com medo Que ele tivesse nos visto ali Quando a gente fechou Eu não sei se ele conseguiu nos ver Mas foi assustador Eu acho que não Senão eu acho que teria vindo atrás Eu também acho Mas eu tenho muita Família Sem mais enrolação Tenho muito a agradecer a Gabi Papo reto mesmo Porque se não fosse por ela Eu não estaria aqui Sendo sincero Mas se não fosse por mim Tu também não teria ido Pra lá né Eu que te coloquei Mas nada a ver Amizade é pra isso né Quando um tá ruim Você tá pior ainda Esse daí família Tamo junto Se inscreve no canal Deixa o like to Se inscreve no canal da Gabi também E tu gravou alguma coisa? Eu também Gravou? Então se vocês querem saber O início de tudo isso Vai no canal dela Que vai estar tudo lá Eu os guri não adianta Vamos dar pra não tomar ele Segue nós lá no Instagram Acho que é aqui ó Então o meu vai estar aqui E o meu vai estar aqui ó Em cima da minha mão E meu... É muito editor Eu os guri não adianta Marchar Tchau